E aí Boris, eu tô saindo, não toca no Xbox, não toca no Xbox. O que que eu disse pra não tocar? Eu me esqueci. Você é um grande de... no dia seguinte. E aí Boris, eu tô saindo. Não toque nesse canal, não toque nesse canal. O que que eu disse? Ah, não exagera. Eu não vou exagerar. Não, não toca no meu YouTube. Não toca no YouTube. Fala aí, galera. O que que vai fazer? Não exagera tanto. Ah, eu te avisei.